É o seguinte, devido à quantidade, devido à quantidade de processos que as pessoas levam lá para fazer a entrada e tem que pegar fila e só tem 5 atendimentos, 5 senhas a cada vez, a gente abriu essa exceção para o cidadão que é aqueles que, a maioria são advogados, que leva aquela grande quantidade de processos para dar entrada. Eles podem protocolar por e-mail, mas a maioria dos cidadãos, eles fazem o protocolo pelo próprio aplicativo do Detran, o Detran Oni, que tem a opção também de escanear os documentos e entregar já diretamente, já vira processo digital. Certo. Agora, Isaac, se fica complicado, às vezes, para o condutor ir até a sede do Detran, ele não pode mais ir por causa da pandemia, para não ter aglomeração, pode ser também que essa medida se estenda aos cartórios. Então, como é que fica a questão dessa documentação? Porque, muitas vezes, a gente precisa, a maior parte das vezes, precisa reconhecer firma. Ou a pessoa que não consegue, por exemplo, fazer isso, essa questão também de passar para um advogado resolver esse problema, como é que fica isso? Sim, a documentação é simples. Raramente tem, no caso de recurso de multa, tem que fazer um reconhecimento de firma. Então, basta os documentos do veículo, o documento do condutor e da prova que a pessoa está alegando, né? Se ele não estava no local, alguma coisa nesse sentido. Então, são... Por isso que a gente até pede, olha, dê preferência para usar o aplicativo do Detran, porque lá no aplicativo tem a segurança que você está escaneando o documento e já sai na hora lá com a logo do Detran. Então, a gente sabe que o documento foi escaneado num documento verdadeiro, para facilitar, para a pessoa não ter que pegar outra fila, para reconhecer firma, depois formar o processo, escanear e depois dar a entrada. Então, para facilitar, por isso que nós, nesse tempo de pandemia, nós resolvemos fazer dessa forma. E esses condutores que vão fazer isso, às vezes ficam pensando, ah, mas se não der certo, se ficar faltando documento, às vezes não resolver o meu problema. Então, pode confiar que por e-mail vai resolver sim, vai tirar da cabeça. Sim, por e-mail vai resolver. Vai resolver. É uma solução pariativa até que a gente volte ao normal aí no momento oportuno. Certo. Como é que fica a questão do CRLV agora? Aqui em Goiás, como é que fica para a gente? Muda também, não? Muda sim, da seguinte maneira. Quem tem o CRLV antigo, que é o verdinho, continua usando, está valendo normal. Ou então, quem já comprou um carro novo, então alterou a placa, alterou alguma identificação do veículo, vai ser impresso ele em formato A4, que é uma folha em branco, com um código de segurança chamado QR Code, que assim a fiscalização poderá validar ele, se é verdadeiro ou não. Então, na prática, não muda quase nada. Mas a novidade é que esse documento vai estar disponível online, via aplicativo do Detran, ou então do Denatran. Exato, que a gente entende, né? A pandemia acabou forçando isso, mas a gente entende que às vezes é até mais seguro e que logo, logo tudo isso vai estar bem digital, né? Mais do que já está. A minha carteira de habilitação, por exemplo, eu já carrego ela assim só por carregar mesmo, porque ela ficou, quando tem que mostrar, eu mostro ela aqui no celular. É mais seguro isso? Você acha que em quanto tempo a gente consegue fazer só dessa forma? Só com QR Code, só por aplicativo? Falta muito ainda? Olha, tem a medida que vai vencer, né? Acho que acredito que no próximo ano, pelo menos todos os CLV estarão já digital, online, porque vai mudar para 2021, né? Agora que foi a primeira placa, versão final 1 e 2, então, gradativamente, até o final zero, né? Todos estarão online, disponível. Só, a exceção, alguns querem que fazia impressão, mas é raramente uma pessoa fala, não, faz questão de fazer impressão do documento em A4. Mas aí a maioria está preferindo mesmo fazer tudo digital, tanto o CLV como a CNH. Certo, Isaac, só para a gente fechar aqui, as pessoas estão assistindo a gente e tem alguma autuação de trânsito aí. Qual que é o primeiro passo? Como é que faz para mandar esse e-mail? Pode ligar para algum lugar para ter um suporte? Como é que funciona? Pode ligar no Detran, no 5-4 do Detran. Pode também formar o processo, protocolar dos seus clientes, no caso dos advogados, ou então fazer o documento, identidade, CPF, comprovante, identificação do veículo e mais da ocorrência, fazer a defesa, protocolar lá no protocolo eletrônico do Detran. Tá certo, Isaac. Muito obrigada pelas informações. Bom final de semana e a gente espere, né, que logo, logo essa pandemia seja controlada, para que a gente possa voltar a fazer o que a gente tem que fazer olhando no olho das pessoas, né? Enfim, enfim. Obrigada, viu? Obrigada. Bom dia, tudo de bom.